Os Clarins estão relembrando os nossos velhos carnavais Arlequins sexuais amam colombinas de pompons grenais Passam na visão dos meus sonhos os pierros tão tristonhos A tocar bandolins entre as implorando em vão A ressurreição desses carnavais Vem, vem, vem Colombina sonhar Vem, vem que Pierrot vive a chorar com ansiedade Triste Pierrot se transformou em saudade Vem, vem, vem Arlequim que a tua assina Era adorar a Colombina Nos carnavais que não voltam mais Vem, vem, vem Colombina sonhar Vem, vem que Pierrot vive a chorar com ansiedade Triste Pierrot se transformou em saudade Vem, vem, vem Arlequim que a tua assina Era adorar a Colombina Nos carnavais que não voltam mais Tom Neraque Legenda Adriana Zanotto